Quem tem filho pequeno sabe que a internet já faz parte das rotinas, da rotina das crianças desde cedo, né? Mas com ela vem também alguns perigos, pessoas mal intencionadas que podem aproveitar a ingenuidade dos pequenos. Pensando em estratégias de prevenção a violências contra crianças, o Centro Educacional lançou o jogo Festa do Brincar. A Mônica é mãe da Érica, de 12 anos, e faz questão de tomar cuidado com os riscos que a filha pode correr por conta de pessoas mal intencionadas na internet ou fora dela. A gente tem um aplicativo também no celular, hoje a Érica já tem um celular, e a gente tem um aplicativo que a gente acompanha ali tudo o que ela está fazendo. Então tudo o que ela instala, antes ela tinha que pedir permissão, agora ela já pode instalar sem permissão, mas a gente vê o que ela está instalando, se é de acordo com a idade dela ou não. A gente faz esse acompanhamento, então, tanto no mundo virtual quanto no mundo presencial, a gente sempre está de olho. Desde cedo, a jovem já sabe que não dá para confiar em tudo que está por aí. Eu não aceito amizades online e, tipo, exemplo, jogo de Roblox, por exemplo. Eu não falo com ninguém, só jogo jogo mesmo, daí jogo de RP. Eu só fico na minha, não falo com ninguém. Se alguém vier comigo, eu saio e é isso, deixo passar no vácuo mesmo. Para proteger as crianças, é essencial o diálogo entre pais e filhos. E uma plataforma pretende ampliar ainda mais a rede de proteção dos pequenos. Um projeto de um jogo online desenvolvido por um grupo educacional ensina as crianças a como se proteger da violência. A iniciativa integra um programa que tenta evitar casos de abuso infanto-juvenil. O jogo é direcionado para crianças de 6 a 10 anos. Todo o conteúdo que está ali é adequado para essa faixa etária, para trabalhar a questão de prevenção à violência sexual. Então, como é que a gente trabalha a prevenção à violência sexual com essa faixa etária? Olhando para as situações que o jogo está apresentando, de reconhecimento dos sentimentos, noções de privacidade, noções de intimidade. Quando o jogo faz uma pergunta, por exemplo, se você deve guardar segredo que um adulto te pediu para te conhecer ou para fazer um carinho escondido, ele vai te dar um feedback sobre isso e depois é super possível dialogar sobre essa situação. A plataforma foi benéfica para mãe e filha. Além do jogo, uma coisa que eu acho que vai chamar a atenção das crianças é as missões. Não missões, mas tem pequenos detalhes que, se você clicar, por exemplo, é uma bola de futebol. Se você clicar nessa bola, você ganha pontos. E daí, tipo, isso faz com que as crianças queiram entrar em todos os cenários, não só para jogar mesmo e ver os vídeos, mas sim para também coletar esses pontos. Para cada jogo que tem ali no online, né? Ele tem um videozinho que explica também, então, o que é natural disso, o que não é natural disso e o que eu faço numa situação que não é natural, né? Isso é muito bacana. Então, para mim, sempre foi muito bom, muito importante para ajudar a mim ensinar como ensinar ela também, né?